Pode ir? Caros licentes do curso Tecnoalimentos, sejam muito bem-vindos a nossa última aula da nossa disciplina de Bioquímica. Como eu falei com vocês, falamos inicialmente de aminoácidos, proteínas, enzimas, falamos de carboidratos, falamos dos nossos lipídios e agora falaremos do nosso último conteúdo, que seriam as nossas vitaminas. E qual é justamente a importância dessas vitaminas em relação ao processamento dos alimentos que acontecem dentro das indústrias, sejam processando durante a transformação daquele produto de origem animal ou vegetal num produto final. E quando a gente fala dessas vitaminas, aí eu posso falar com vocês, agora a gente tem que ter uma preocupação muito grande em relação a essas operações unitárias, porque a maioria das nossas vitaminas são extremamente o quê? Termossensíveis. E como a maioria das nossas operações unitárias utiliza temperatura durante uma transformação de um produto de origem animal ou vegetal num produto final, e aí sim a gente pode ter realmente o quê? Um processo de decomposição de algumas vitaminas. E aí a gente vai verificar justamente que elas pertencem a compostos químicos com a dificuldade em relação às suas propriedades, sejam elas físicas, químicas e bioquímicas. Em relação ao consumo dessas vitaminas, qual é importante em relação ao metabolismo que esteremos dentro do nosso próprio organismo? Então verificaremos qual é a importância de processar essas vitaminas durante as operações unitárias e quão importante será a ingestão dessas vitaminas dentro do nosso próprio organismo. E quando a gente fala realmente dessas vitaminas que nós estamos ingerindo, a gente tem que verificar também qual é a importância da quantidade de vitaminas que a gente está ingerindo. Em relação a essas quantidades, a gente pode falar, se eu estou ingerindo pouca quantidade de vitamina, eu posso falar que eu tenho uma avitaminose, porque eu não estou consumindo realmente uma quantidade boa, necessária de vitamina. Porém, se eu estiver consumindo um excesso de vitamina, eu teria uma hipervitaminose. Então tomem cuidado. Se liguem com relação a isso, como a gente está estudando todos esses constituintes dos nossos alimentos, como que a gente vai verificar realmente em relação a essa ingestão de vitaminas nos nossos alimentos. Quando a gente fala de vitaminas também, a gente pode dividir essas vitaminas, pessoal, em dois tipos, as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Falando um pouco das nossas lipossolúveis, consequentemente serão as vitaminas que são solúveis o quê? Nos nossos lipídios, na parte gordurosa realmente dos nossos alimentos. E aí, como exemplo, a gente pode falar da vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, entre outras. Ou seja, são as vitaminas lipossolúveis. Da mesma forma que eu falei com vocês, se eu tenho vitaminas lipossolúveis, eu tenho vitaminas hidrossolúveis. Diferente das nossas vitaminas lipossolúveis, agora nós somos solúveis em água. O exemplo mais clássico que todo mundo conhece realmente da vitamina solúvel em água, realmente uma hidrossolúvel, é a própria vitamina C. Como a gente pode também falar da vitamina B1, B2, vitamina C, vitamina B6, B9, entre outras. Essas são as nossas vitaminas hidrossolúveis. Quando eu falei com vocês de enzimas, pensem em vocês que algumas vitaminas também atuam num sistema realmente enzimático, mas como coenzimas. Então, verifiquem vocês que eu tenho lá realmente a minha enzima. E aí, o quê? Se ela não é ativa, é uma apoenzima. Mas se ela tem realmente o quê? Uma coenzima ali, que é uma vitamina, ela será uma aloenzima, porque ela tem uma atividade. Ou seja, eu tenho uma enzima, entre uma vitamina que agora é uma aloenzima, para que aquela chave que eu falei com vocês, que não entrava anteriormente, possa entrar interagindo com essa vitamina, que é uma aloenzima. Quando a gente fala desse processamento dos alimentos, o que a gente tem que levar em consideração? Como eu falei com vocês, vitaminas são extremamente sensíveis à temperatura, mas não só à temperatura, à presença de oxigênio, à presença de luz, umidade, pH, entre outros, até mesmo a duração, a exposição àquele determinado tratamento que eu esteja fazendo em relação àquela operação unitária. Durante o nosso processamento dos alimentos, essas vitaminas poderão ser decompostas sim, nesses processos. Como exemplo, eu estou pegando aqui agora, o que acontece com a vitamina C, pessoal, durante o branqueamento de alguns vegetais? Só para refrescar a memória de vocês, o que seria o branqueamento? Quando realmente eu quero inativar uma enzima que está presente em um produto, por exemplo, hortícola, a maçã. Por que quando a gente corta aquela maçã e expõe ela ao oxigênio, ela escurece, formando melanina? Porque tem uma enzima ali realmente. Só que quando eu quero inativar essa enzima, eu vou aquecer e por alta temperatura inativar essa enzima. Só que o quê? Durante o branqueamento de vegetais, eu posso inativar a enzima, que seja uma coisa benéfica, mas automaticamente perder vitamina C. Então, pensem em vocês, olha, o tempo de branqueamento foi de um minuto apenas do espinafre. Eu tive checa de perda de próximo de 50% da nossa vitamina C. Entre outros, que a gente vai poder verificar aqui agora, ó, exemplo, aspargo com água quente ou aspargo com vapor. 15% da nossa vitamina C está sendo perdida, ou seja, em todos os processos que eu estou fazendo branqueamento, seja ele diversos produtos, eu vou ter perda de vitamina, ou seja, são extremamente produtos termossensíveis. Outro tipo de exemplo, que é o mais clássico, todo mundo já bebeu leite e a gente sabe que o leite sofre uma pastoralização, que é uma operação unitária, de pegar realmente um produto de origem animal para chegar no produto final, que agora passa uma transformação, que é uma operação unitária. Durante a pastoralização do leite, a gente tem uma pastoralização UHT e uma pastoralização lenta, que é realmente o leite de saquinho. Quando eu estou em uma pastoralização realmente UHT, da sigla inglesa Ultra High Temperatura, eu sei que significa que eu estou aumentando maior a temperatura, porém diminuindo o tempo de exposição. Mas quando eu aumentei a temperatura, consequentemente eu vou ter o quê? Maior perda de vitamina, seja ela A, D, E, C, entre outras. Então, são sempre vitaminas termossensíveis. Toda a operação unitária que eu estou fazendo, se eu levo a temperatura, consequentemente eu tenho que ter o cuidado justamente para saber como eu estou decompondo essas vitaminas. Como exemplo para vocês, pessoal, existem várias vitaminas e a gente vai encontrar essas vitaminas, sejam produtos de origem vegetal ou produtos de origem animal. Exemplo, vitamina B1, tiamina. Estou encontrando ela no leite, no ovo, na carne, em frutas, vegetais. Então, tanto produz de origem animal quanto produz de origem vegetal. Enquilante. Então, falem quantidade... Então, tanto produz de origem comparável. E aí 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 E aí